Digital Assets é o termo em inglês para ativos digitais. Usamos para determinar todos os ativos da economia digital. Estão dentro da classe de ativos digitais tanto os tokens, os NFTs, quanto as criptomoedas. Os Digital Assets surgiram no mercado em 2008, quando os investidores perceberam a necessidade de diversificar suas carteiras de investimento. Os ativos digitais surgiram como uma oportunidade. Uma das grandes características dos ativos digitais é não estarem listados no mercado tradicional de investimentos, como é o caso da Bolsa de Valores. Outra é a descentralização, pois o Digital Assets não é gerido por nenhum banco central ou governo. Eles podem ser negociados sem interferência de um intermediário. Isso significa que você mesmo pode gerenciar os seus ativos, ou contar com uma exchange especializada como o mercado Bitcoin.